Era justo o ano de 1942. O frio era causticante, a nevasca se fazia presente e o campo de concentração revelava os horrores da agressividade humana. No campo, um menino caminha desde o amanhecer com todos os sinais da desnutrição que caracterizava os habitantes do campo. A porção de alimento era pequena. 200 gramas de pão, uma sopa rala que às vezes levava alguns pedaços de batata. Era praticamente a ração diária, naturalmente que insuficiente para assegurar a manutenção de uma máquina física por si mesma. Ademais, quando ela era colocada a exercer trabalhos exaustivos, de sol a sol, forçadamente. Lá estava Ed, o garoto que trazia nas possibilidades da esperança uma sobrevivência remota. Mas, um evento deveria quebrar um pouco o clima gélido daquela manhã, quando se aproximando do ar amado que separava o campo de concentração da cidade onde ele estava edificado. Ele entreviu uma menina do outro lado do campo. Os olhares se cruzaram de forma súbita e no lampejo parece que dois astros se encontravam naquele momento. A menina trazia nas mãos uma maçã vermelha. O que dava sentido para aquele encontro de que deveria efetivamente se desdobrar mais tarde com um espetáculo que só a divindade pode lograr estabelecer na providência divina. Esta maçã deveria ser lançada por sobre a cerca que trazia naturalmente na eletrificação a contenção dos prisioneiros. Ed, ao pegar a maçã, pegava um novo suporte de vida, uma nova esperança, porque a maçã trazia consigo as energias que deveriam suprir as carências inevitáveis que ele experimentava no campo. Ao tomar a maçã nas mãos, ao olhar para Maggie do outro lado, parece que se estabelecia naquele momento o reencontro de almas. Havia como que, na linguagem silenciosa do olhar, uma comunicação estrelar. Aqueles dois meninos, o menino e a menina, fariam daquele encontro um momento inusitado para Ed, sobretudo, porque lutava a fim de poder sobreviver ao campo de concentração. No dia seguinte, ele pensava de si para consigo que seria muito difícil estabelecer um novo encontro daquela ordem. Pareceria uma situação ocasional e que, portanto, não deveria se repetir. Mas, como a esperança nunca deixa de lado aqueles que estão, ainda que na terminalidade ou na impossibilidade de uma sobrevivência mais larga, Ed, no amanhecer seguinte, ao sair para o campo de concentração, deveria buscar, entrever aquela menina. E lá estava ela para sua surpresa. Os olhares, mais uma vez, estabeleceram o encontro que já não era mais, por assim dizer, um encontro circunstancial. Era como se fossem velhos amigos, velhos amores, que entreteciam agora um reencontro na caminhada da vida. Ele, ao se aproximar da cerca, deveria se repetir o ciclo. Sem palavras, ela nas mãos trazendo a maçã vermelha, uma outra maçã, num dado momento que se fez natural e oportuno, dada a vigilância, ela lança a maçã outra vez por cima do aramado. E o garoto pega a maçã para guardá-la como quem guarda um tesouro. Segurava na maçã a sua sobrevivência. Os dias foram se repetindo e algumas palavras puderam ser trocadas na proximidade da cerca. Até que um dia, Ed, agora nos monossílabos, nas frases entrecortadas que era possível entretecer a cada encontro, se aproximou de Maggie e disse-lhe, amanhã não volte. E ela disse, por quê? Porque eu estarei sendo trocado de campo. Não volte. Voltou-se de costas para ela e seguiu adiante, sem ousar olhar para trás. Quando experimentamos a partida, às vezes é difícil olhar para trás. Quando amamos alguém, às vezes é doloroso termos que fazer o enfrentamento da dor da partida. Quando deixamos um filho, um pai, um grande amor, que cede a vida física para ganhar a vida espiritual, ainda assim, mesmo sabendo da imortalidade da alma, é difícil estabelecer o enfrentamento e dar um adeus, voltando-se algumas vezes para olhar o ente querido, naquele até breve, dependendo da concepção de vida que a pessoa detenha. Assim, Ed caminhou firmemente. E Maggie o acompanhou até que ele se perdesse no horizonte e ele não ousou olhar para trás. Era duro. Ele já não mais sabia explicar se era a maçã vermelha que faria falta ou se era as palavras trocadas, o sentimento indizível, cujo vínculo se fizera de uma forma tão estranha e de uma forma tão inusitada. Sucedeu-se, no entanto, que Ed deveria seguir para uma mudança de campo. Mas não tardaria que a sua sobrevivência pudesse lograr, que ele vencesse todas as dificuldades do novo campo e, após a guerra, ele conseguiu ter retomado a vida, muito embora tivesse perdido toda a família no campo de concentração. restara-se a si próprio somente, indo para os Estados Unidos, num dia, chamado por amigos, na condição de estrangeiro que era, a fim de que pudesse estabelecer um contato com outros na mesma condição, ele senta-se ao lado de uma jovem, que lhe pergunta, aonde você estava na época da Segunda Guerra Mundial? que eu vera, encerrada, fazia mais ou menos 15 anos. Ela, perguntando, receberia a resposta de Ed, natural, eu estava dentro de um campo de concentração nazista. E você? Ela dizia, eu estava de fora do campo e jogava uma maçã vermelha por sobre o ar amado, para um garoto, sim, para um garoto. E esse garoto disse para você que um dia, você não deveria mais vir, porque ele seria mudado de campo? Ela disse, sim, como é que você sabe? Ele olhou-a fixamente nos olhos e disse, esse garoto sou eu. Foi um momento de rara beleza. Eles se ergueram, se abraçaram efusivamente, e ele então disse, depois que você se foi, ficaram as lembranças. Eu sonhava com a maçã vermelha, sonhava com as nossas conversas, e apenas era isso que me alimentava para manter a esperança de sobreviver. De partir e deixar você para trás, foi muito difícil. Mas agora que eu a reencontrei, eu não abro mão de você nunca mais. Você quer casar comigo? Ela sorriu e disse, quero, tal como se dá hoje nas baladas. Essa pessoa toma umas e quer casar com a outra que mal conhece, e a outra concorda, o que é mais patético, para no dia seguinte o casamento se desfazer naturalmente. Ela aceitou e eles, Ed e Maggie, se consorciaram. Em circunstâncias diversas, tive a oportunidade de acompanhar uma outra senhora, que vivia uma experiência muito curiosa, bem acasalada, com a sua família bem posta, na proximidade de um homem, cuja convivência foi se estreitando a pouco e pouco, ela foi surpreendida por um vínculo que se fez absolutamente não casual, conhecedora da reencarnação espírita. Ela logo deu-se conta de que aquela pessoa tinha alguma coisa a ver com ela, porque os laços de simpatia se fizeram espontâneos antes mesmo que a convivência se aprofundasse. Ele, na posição de alguém que lhe corresponder a princípio a sua afetividade, deu-se conta de que ela fazia uma aproximação um pouco perigosa, e ele detendo um acasalamento com seus filhos e uma família bem postada, assumindo uma posição de prudência, resguardou uma distância que pudesse lhe assegurar uma segurança emocional naquilo que parecia um reencontro, mas que estava se transformando numa aproximação demasiada, na medida em que ele analisava, como ela se prospectava na direção dele, a proporção que a convivência foi transcorrendo, ela, porque observasse uma certa resistência da parte dele, entrou em crise, e sem saber explicar o que se dava consigo, percebia-se que estava bloqueada por um sentimento de decepção, ela não conseguia entender pelo que, ele mantinha certas reservas com relação a ela, e se mantinha numa posição estranha para ela, em verdade, ela não dava-se conta de que ela estava perdidamente apaixonada por ele, mas ele, ciente do que acontecia com ela, fizeram um movimento de recuo absolutamente ecológico, para aquele reencontro de duas almas, pela lei da reencarnação, ela, sem compreender a atitude dele, e se sentido de alguma forma afetada emocionalmente, e sem poder diluir a mágoa que se estabeleceu, pelas reservas que o amigo recente, porém muito antigo, estabelecera na relação com ela, buscou uma ajuda psicoterapêutica, de vez que, ela estava entrando num processo perturbador, de um sentimento, que ela mal podia sequer ainda avaliar a sua extensão, o processo psicoterapêutico, se estabeleceu de uma forma gradativa, ela foi se dando conta, de que estava efetivamente apaixonada por ele, não obstante, não conseguisse ainda aceitar, as reservas com que ele a tratara, a mágoa ainda, de alguma certa forma, ressoava, e, num dado momento, num mergulho, nas suas memórias profundas, para saber o pelo que, daquele reencontro, e, sobretudo, pelo que, ela não conseguia lidar bem com isso, ela foi para uma experiência notável, numa vivência, pretérita, ela via-se acasalada com o homem, que ela identificava, ser esse amigo de agora, era um casamento perfeito, ele, ao piano, encantava o seu coração, para, que nada faltasse, havia uma filha, que, em torno dos sete, a oito anos, coroavam lá, feito de felicidade plena, e, quando tudo parecia sorrir, e nada poderia conspirar, macular, aquele estado de felicidade familiar, ela, foi abatida, por uma circunstância inusitada, ele, sofrer uma emboscada, e, fora assassinado, o choque foi de tal monta, que ela entrou num processo de colapso, saiu do estado de consciência, e, quando voltou a si, já, estava se estabelecendo, as exéquias, o caixão, e ela, ainda no estado alterado, de consciência, podia entrever, do lado de caixão, o parceiro, fora do corpo, que se dirigia a ela, a algo, ainda, impactado, pela circunstância, sofrida, como, numa perturbação, absolutamente, compreensível, e se dirigia a ela, e dizia, o nosso amor, é para a eternidade, ele tentava acalmá-la, mas estava ansioso, tenso, ela, ao vê-lo, e ao ouvi-lo, entrou num processo, de aprofundamento, da sua dor, de saudade, e de um luto, que não deveria se concluir, pensando, em reencontrá-lo, percebendo, percebendo, que ele, vivia, fora do corpo, ela, fez o seguinte, planejamento, planejou, suicidar-se, inventariou, uma circunstância, familiar, que deveria, alocar, a filha, na posição, de ser cuidada, pelos seus pais, e, agenciou, uma porção, de veneno, que ela, deveria, absorver, num dia, que ela, estabeleceu, para si, a fim, de que pudesse, ir ao encontro dele, tomou o veneno, e quando saiu do corpo, absolutamente, não o reencontrou, viveu, experiências, inauditas, de sofrimento, e dor, sempre, na busca do parceiro, sem compreender, a solidão, em que ela, se encontrava, e foi nessa, circunstância, de um sofrimento, demorado, que ela, não sabia, avaliar, quando ela, fora, resgatado, para, um espaço, de socorro, atendida, continuamente, apresentava, os sintomas, nauseantes, do veneno, ingerido, e foi, melhorando, gradualmente, ao ponto, de, estacionar, sempre, perguntando, pelo esposo, pelo amor, da sua vida, a companheira, que a, acompanhava, na posição, de uma enfermeira, aconselhava, fazia, o estabelecimento, de algumas, elucidações, mas, nada, demovia, da necessidade, que ela sentia, de reencontrar, o parceiro, até que, um dia, deliberou-se, estabelecer, a possibilidade, de um reencontro, e ela, então, conduzida, do mundo espiritual, foi ao encontro, daquele, que era o seu, grande amor, qual, não foi a sua, surpresa, que, quando, ela, encontra, o amor, da sua vida, ele, estava, num outro, corpo, era, um homem, já, adulto, tal, tempo, que, havia, passado, ela, o aborda, ineficazmente, não, há, uma, correspondência, ele, não, a, registra, e, ela, entra, num, estado, de, profunda, decepção, e, quer, se, matar, no mundo espiritual, quer, morrer, tem, o agravamento, do seu quadro, uma piora, da sua, circunstância, perespiritual, começa, a fazer, os vômitos, e, entra, num, quadro, de, difícil, encaminhamento, em função, de, créditos, anteriores, os espíritos, deliberaram, tomá-la, para, e, colocá-la, num, atendimento, de emergência, e, colocá-la, num, lar, amoroso, cujos pais, tinham, uma devoção, incansável, ela, reencarnou, trazendo, os sintomas, do suicídio, uma criança, com dificuldade, da alimentação, da digestão, mas, sobretudo, uma criança, triste, profundamente, triste, os pais, lhe, acumulavam, de bênçãos, de carinho, de atenção, no entanto, tudo, era vão, a criança, continuava, introspectiva, taciturna, sem apresentar, os sinais, infantis, que, normalmente, as crianças, apresentam, o desconforto, do aparelho, digestivo, perdurava, ela, ganhou a juventude, e, continuava, procurando, um grande amor, que ela, não sabia, explicar, na posição, de adolescente, que ela, não conseguia, encontrar, quando, ela, dormia, saia, do corpo, na busca, desse, grande amor, em vão, finalmente, quando, a idade, adulta, porque, não encontrasse, esse amor, diferenciado, que ela, sempre, bruscava, ela, se entregou, às hostes, do catolicismo, na posição, de uma freira, e, foi, então, dedicar, a sua vida, aos necessitados, naquela circunstância, viveu, e, lá, pelos, 36 anos, aproximadamente, apresentou, uma alteração, do estômago, que estava, relacionado, naturalmente, ao suicídio, e, faleceu, nessa posição, quando, saiu, do corpo, saiu, de uma forma, tranquila, melhor, estava, mais refeita, tinha, feito, um processo, de depuração, a, reencarnação, fez, com que, ela, amortecesse, aquelas, lembranças, e, agora, com mais lucidez, e serenidade, podia, encontrar, no seu anjo, guardião, o diálogo, que pudesse, esclarecer, acerca, da sua, trajetória espiritual, e, o benfeitor, então, esclarecia, dizendo, veja, que, em nome do amor, você foi, muito, egoísta, fazendo, a lembrar, da penúltima existência, dizia, estava, previsto, que, você, naquele, acasalamento, deveria, sofrer, um processo, de separação, num dado, momento, o esposo, deveria, desencarnar, deveria, ser, um acidente, um incidente, e, o foi, por um suicídio, por um homicídio, que, não estava, naturalmente, planejado, porque, não se planeja, homicídio, a circunstância, da emboscada, fez, com que, o parceiro, saísse do corpo, e você, deveria, experimentar, a prova, do exercício, do amor, que solta, aprendendo, a amar, sem prender, e, como fosse, difícil, o processo, que você, deveria, viver, era, uma aprovação, expiratória, um espírito, que, ele, guardava, grande, afetividade, deliberou, vi, como, sua filha, para, poder, servir, de, uma, âncora, a fim, de, que, não, desequilibrasse, então, surgiu, aquela, bela, menina, que, na verdade, era, um espírito, que, veio, dar, um apoio, para, que, você, pudesse, suportar, a, desencarnação, do esposo, que, deveria, se, dar, irremediavelmente, mas, você, pensando, no amor, manifestou, o egoísmo, o apego, e, se, deu, conta, de, que, seus pais, já, estavam, idosos, e, ficavam, ficaram, muito, afetados, com, a perda, do gerro, querido, e, quando, você, faleceu, os, seus pais, que, deveriam, cuidar, da sua filha, desencarnaram, de, desgosto, de, depressão, os, dois, porque, viram, agora, depois, do falecimento, do gerro, a filha, cometer o ato, mais, absurdo, que, alguém, pode fazer, consigo, próprio, que, é o suicídio, e, a sua filha, ficou, órfão, veja, quantas, coisas, em nome, de, um amor, essa senhora, depois, das, referências, que, as memórias, anteriores, trouxeram, psicoterapeuticamente, podia, entender, aquilo, que, se, dera, de, uma forma, bastante, ostensiva, e, limitante, é, que, quando, ela, se, sentiu, rejeitada, pelo, amigo, que, se, converter, agora, num, grande, enigma, para, ela, quando, ela, adormecia, ela, acordava, num, transe, sonambúlico, e, buscava, o, suicídio, mediante, o, flagelo, do, corpo, naturalmente, maltratando, a cabeça, com a qual, ela, projetava, nos, objetos, mais, duros, especialmente, a parede, o, esposo, atirava, do, transe, quando, ela, voltava, ela, não, entendia, pelo, que, ela, procurava, o, suicídio, não, entendia, mágoa, não, entendia, o, rechaço, do, parceiro, amigo, recente, e, não, entendia, o, pelo, que, ela, espírita, em transe, fazia, o movimento, de auto-extermínio, de auto-mutilação, buscando, a morte, agora, a luz, da reencarnação, como que, as coisas, tomavam, o seu lugar, consciente, ela, passava, agora, a abraçar, o, o conteúdo, de afetividade, que, ela, detinha, e, que, tinha, lhe, prospectado, para, uma, paixão, e, que, ela, perdera o controle, agora, ela, dava-se, conta, de, que, ela, estava, revivendo, um drama, que, ainda, não, sido, superado, de, que, o amigo, parceiro, ele, não, a, rejeitara, como, ela, supunha, decepcionando-a, de, na verdade, ele, fora, muito, prudente, cauteloso, e, postado, no equilíbrio, soube, mantê-la, à distância, para, não, prejudicar, o relacionamento, de, amizade, que, estava, ameaçado, por, uma, aproximação, indevida, compreendia, igualmente, de, que, a, prospecção, para, o suicídio, no estado, sonambúlico, era, um eco, de, uma, vivência, que, ela, ainda, não, superado, de, todo, e, que, depois, da, decepção, com a, morte, do, ex, parceiro, assassinado, ela, tinha, buscado, o, mesmo, descaminho, cometendo, suicídio, na, busca, do, reencontro, pôde, ajuizar, todos, esses, conteúdos, e, pôde, avaliar, de, que, efetivamente, a, amorosidade, com que, nós, muitas, vezes, catalogamos, como, muitas, vezes, nós, não, damos, nos, conta, de, que, o, amor, para, ser, amor, ele, precisa, estar, ajustado, perfeitamente, às, leis, soberanas, da, divindade, o, amor, na, verdade, é, uma, grande, síntese, das, leis, universais, está, para, as, relações, entre, as, pessoas, como, está, a, a, da, gravidade, para, a, matéria, de, que, o, amor, para, ser, amor, ele, tem, que, se, revelar, com, as, características, do, divino, sob, pena, de, poder, ser, concebido, de, uma, forma, desfuncional, um, amor, doente, um, amor, atrapalhado, um, deformado, que, nós, chamamos, amor, mas, que, não, é, amor, o, amor, efetivamente, ele, sendo, essa, lei, que, deve, reger, as, vidas, porque, rege, o, universo, inteiro, ele, necessita, ser, debulhado, por, cada, um, de, nós, a, fim, de, que, possamos, avaliar, o, que, é, amor, daquilo, que, não, é, mas, que, parece, e, toma, o, seu, lugar, muitos, de, nós, achamos, que, amamos, alguém, porque, não, deixamos, sequer, a, pessoa, conversar, com, amigo, temos, ciúmes, de, todos, os, amigos, e, estabelecemos, o, cerceamento, da, liberdade, da, pessoa, amada, em, nome, de, um, amor, temos, não, só, ciúmes, dos, amigos, mas, temos, ciúmes, dos, próprios, parentes, da, própria, pessoa, e, não, damos, conta, de, que, esse, comportamento, que, cerceia, a, liberdade, do, outro, que, faz, do, ciúme, um, tormento, um, verme, roedor, como, Allan Kardec, diz, o, livro, dos, espíritos, de, que, isso, efetivamente, não, pode, ser, amor, o, amor, que, amor, cuida, mas, não, encarcera, ninguém, mas, muitas, vezes, nós, julgamos, que, amamos, porque, fazemos, um, processo, de, fiscalização, da vida, do, do, iPhone, entramos, hackeando, parceiro, nas, máquinas, de, computador, colocamos, um, dispositivo, de, GPS, no, carro, para, saber, aonde, o, parceiro, a, parceiro, está, e, fazemos, a, localização, dele, perguntamos, onde, é, que, você, está, meu, bem, e, se, o, bem, diz, que, está, no lugar, onde, ele, não está, e, necessariamente, no significado, utério, o, bem, fica, bem, mal, porque, o, outro, começa, a, dar, sentido, para, sua, paranoia, achando, que, a, pessoa, o, homem, ou, a, mulher, o, esposo, ou, a, esposa, está, com, encontros, escusos, mal, parceira, parceira, vigiado, sabe, que, ele, controla, pelo, GPS, controla, de, forma, neurótica, como, se, fosse, um, fiscal, de, todas, as, horas, um, obsessor, encarnado, quando, apresentamos, sintomas, dessa, ordem, naturalmente, que, trazemos, na, nossa, historiografia, espiritual, presente, ou, passada, conteúdos, que, maculam, sentimento, de, amor, e, que, fazem, nos, ter, essa, insegurança, e, tentar, segurar, o, outro, pelo, controle, a serviço do controle, não, controle, a serviço do cuidado, e, assim, se, mergulharmos, dentro, de, nós, mesmos, vamos, perceber, que, não, é, amor, é, ciúme, ainda, que, haja, amor, o, ciúme, está, conspirando, de, tal, modo, que, o, amor, fica, comprometido, na, sua, expressão, fica, desnaturado, na, sua, pureza, e, o, casal, que, poderia, lograr, experimentar, uma, grande, viagem, de, conjugalidade, às, vezes, é, chamado, a, interromper, o, relacionamento, seja, porque, a, pessoa, que, vive, o, ciúme, não, consegue, mais, suportar, seja, porque, o, ciumento, a, ciumenta, não, consegue, conviver, com, aquele, sentimento, autodestruído, e, heterodestruído, eu, vi isso, num senhor, septuagenário, que, chegou, comigo, com, a, esposa, e, disse, eu, vim aqui, que, eu, quero, tratar, o, meu, ciúme, é, difícil, uma, pessoa, chegar, com, essa, idade, com, a, parceira, e, dizer, assim, e, ele, disse, eu, não, aguento, mais, ter, ciúme, e, a, esposa, disse, doutor, até, hoje, eu, desse, casal, um, casal, com, uma, prode, numerosa, mas, muito, comprometido, numa, relação, muito, difícil, que, se, alongava, pela, velhice, mas, o, tempo, não, cura, as, nossas, mazelas, se, nós, não, conseguimos, elaborá-las, trabalhá-las, diluí-las, transformá-las, e, eu, me, lembro, que, esse, senhor, foi, pela, uma, experiência, muito, rica, quando, ele, tinha, sete, anos, de, idade, ele, presenciou, uma, cena, de, adultério, da, sua, mãe, com, o, melhor, amigo, do, seu, pai, a, cena, foi, tão, dantesca, que, ele, bloqueou, com, os, dias, que, se, passaram, e, ficou, como, que, reprimido, aquela, lembrança, tudo, que, é, reprimido, não, está, resolvido, está, recalcado, e, ele, se, transformou, num, jovem, que, tinha, muito, conflito, com, o, gênero, feminino, um, homem, bem, apessoado, que, que, ele, se, transformou, sendo, uma, pessoa, com, uma, boa, capacidade, de, comunicação, e, tendo, recursos, financeiros, ele, fazia, a, sedução, das, mulheres, mais, requisitadas, usava, e, depois, descartava, e, ele, foi, fazendo, isso, ao, longo, de, toda, sua, vida, sem, saber, explicar, o, porquê, desafiava-se, a, conquistar, as, mulheres, mais, belas, da, sua, cidade, e, depois, se, conquistava, ele, abria, mão, delas, num, movimento, que, ele, próprio, não, conseguia, dar, satisfações, ao, seu, ser, porque, era, bizarro, era, ambivalente, porque, as, mulheres, eram, as, mais, requestradas, da, sua, cidade, do, seu, meio, e, ele, mesmo, as, tendo, praticamente, todas, não, conseguia, ficar, com, nenhuma, se, servia, e, depois, descartava, até, um, dia, em, que, ele, sentiu, a, necessidade, de, ser, pai, e, como, pai, ele, deveria, escolher, uma, escolher, deveria, deveria, lhe dar, uma, certa, segurança, porque, ele, apresentava, uns, sinais, de, insegurança, que, desaguava, num, ciúme, assustador, e, foi, aí, que, ele, conquistou, uma, mulher, sem, fazer esforço, feia, bem, feia, e, eu, vi, ela, era, horrorível, era, uma, mulher, absolutamente, feia, porque, casando, com, uma, mulher, feia, estava, protegido, ninguém, dá, em cima, de, uma, mulher, feia, pensava, ele, e, a, despeito, de, ter, casado, com, uma, mulher, feia, ele, continuou, com, ciúme, na, verdade, o, ciúme, estava, relacionado, um, trauma, não, resolvido, da, infância, e, que, se, revelava, como, é, como, essa, insegurança, assustadora, e, com, esse, mecanismo, de, controle, da, parceira, feiosa, na, expectativa, de, que, ela, jamais, o, passasse, para, trás, assim, nós, vamos, nos, dando, conta, de, que, o, amor, tem, mil, faces, pelas, quais, ele, se, manifesta, mas, nem, sempre, o, amor, é, amor, quantas, mães, acham, que, amam, os, filhos, mas, lhe, cerceio, com, tal, super, proteção, que, quando, os, filhos, crescem, estão, infantilizados, porque, até, os, nove, anos, ela, calça, os, sapatos, dele, até, aos, doze, ela, toma, as, providências, compatíveis, com, uma, de, sete, mas, é, uma, adolescente, de, doze, e, a, super, proteção, em, nome, de, um, amor, vai, criando, uma, imaturidade, no, espírito, que, vai, crescendo, e, não, tem, a, liberdade, para, poder, criar, a, sua, própria, identidade, desenvolver, o, seu, ser, e, poder, se, diferenciar, e, se, emancipar, mais, tarde, do, lar, será, um, homem, habitualmente, muito, amamãezado, terá, dificuldade, de, manter, uma, conjugação, em, função, de, um, tratamento, super, protetor, da, mãe, que, o, fez, em, nome, de, um, grande, amor, outras, outros, pais, dizem, que, amam, e, em, nome, do, amor, empurra, o, filho, demasiadamente, para, o, mundo, de, uma, violenta, abre, mão, do, cuidado, e, projeta, o, filho, para, fora, do, ninho, antes, que, a, ave, possa, voar, alto, um, filho, que, entre, na, adolescência, e, não, tenha, o, cuidado, dos, pais, funciona, como, uma, ave, que, pula, do, ninho, e, ao, invés, de, voar, cai, para, os, predadores, um, pai, uma, mãe, ou, ambos, achando, que, amam, o, filho, e, sendo, em nome, do amor, amante, da, liberdade, prospectam, um, filho, para, as, grandes, quedas, porque, o, espírito, que, passa, pela, adolescência, ele, precisa, ainda, estar, guiado, pelos, pais, não, como, uma, criança, mas, como, um, adolescente, e, os, pais, que, amam, vão, soltando, a, liberdade, na, mesma, proporção, que, os, filhos, correspondem, em, responsabilidade, e, como, uma, pipa, que, vai, se, altiando, os, pais, soltam, a, linha, para, que, o, filho, ganhe, liberdade, mas, controlam, porque, se, a, pipa, vai, caindo, eles, puxam, pelos, fios, do, amor, cerceiam, a, liberdade, para, que, o, filho, possa, amadurecer, mas, se, o, vento, bate, e, adequado, que, eles, soltem, os, pais, soltam, as, linhas, porque, se, segurarem, o, filho, não, se, emancipa, então, esse, jogo, de, permitir, que, o, filho, vá, construindo, sua, autonomia, aos, poucos, guiado, pelos, pais, é, a, demonstração, mais, cabalde, que, os, pais, amam, cuidam, mas, não, criam, seus, filhos, para, si, lançado, para, o, mundo, com, descuidados, parentais, do, pai, e, da, mãe, naturalmente, será, engolido, por, o, mundo, devorador, por, o, mundo, que, assalta, com, inúmeros, apelos, e, talvez, ele, não, tenha, maturidade, para, poder, seguir, adiante, e, formatar, um, adulto, equilibrado, então, pai, que, ama, diz, sim, como, dizia, Jesus, diz, não, na hora, que, tem, que, dizer, o, filho, sai, combina, a hora, de, voltar, duas, horas, da, noite, da, madrugada, e, volta, as, quatro, como, vi, isso, em, São Paulo, o, pai, esperando, a, filha, a, filha, às, quatro, e, quando, a, chegou, ele, disse, minha, bem, nós, não, tínhamos, combinado, as, duas, ah, pai, mas, estava, estava, muito legal, a, festa, sim, minha, filha, mas, nós, tínhamos, combinado, as, duas, mas, pai, eu, só, quero ser, feliz, e, o, pai, disse, minha, filha, para, você, ser, infeliz, eu, não, preciso, ficar, infeliz, nós, podemos, ser, felizes, juntos, se, você, telefona, e, a, gente, esse novo jeito de tratar uma liberdade, porque todo adolescente normal, ele quer voar, ele quer liberdade, e, os pais, tem que segurar, porque se solta, faz a vontade do adolescente, mas, que não tem a maturidade, mas, se segura muito, infantiliza, então, esse jogo da amorosidade, faz com que os pais, possam, amar os seus filhos, e, pelo diálogo, fazer a sintonia fina, para que a educação, possa, formatar, o caráter, daquele espírito, para essa encarnação, dando-lhe, ensejo, de que ele possa, viver uma vida adulta, como homem de bem, mas, muitas vezes, em nome do amor, a mãe, que vê o filho, irse, ela vai para a porta, do apartamento da casa, como se ela tivesse, um aspirador de filho, e fica, andando da cá, para acolá, da cá, para acolá, como se o filho, viesse, porque ela está na porta, ela telefona, para o filho, cujo celular, nunca está na área, sempre caiu a bateria, esqueceu no carro, ou na bolsa do amigo, mas a mãe, que é inteligente, telefona logo, para a amiga do amigo, da filha, ou o amigo do filho, e quando toca, a amiga olha, onça, 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 já está o ícone, a onça, é os ícones, com que eles conferem, aos pais, dos amigos, naturalmente, que ela não atende, essa pretensão, de que nós controlamos, um filho, pelo celular, ela é absurda, salvo, com o comportamento, daquela americana, que criou, um aplicativo, ela telefona, para o filho, se o filho não atende, então, o telefone, deixa de funcionar, ele só pode, telefonar para ela, ou para o 192, no caso de emergência, só, dado o aplicativo, que ela criou, uma emergente, das guerras, e que sabe, como, cercear, o inimigo, e ela criou, esse aplicativo, que está chegando, no mercado, mas mesmo assim, é natural, que no campo, da robótica, alguém encontre, um contra aplicativo, para contornar, o aplicativo, e os filhos, inteligentes, aplicam na mãe, e a mãe, não vai conseguir, controlá-los, a melhor forma, de controlar, um filho, é um exercício, de uma amorosidade, crescente, responsável, e autêntica, se o amor, é amor, os pais, se relacionam, com os filhos, de uma forma, veraz, o máximo possível, de transparência, a autenticidade, fazem da convivência, um processo, da autenticidade, que substitui, o controle, pelo controle, fazem do diálogo, um instrumento, que substitui, o mando, autoritário, fazem do relacionamento, um trato, que é mais facilitador, do que cobra a dor, e assim, o filho, se sentindo amado, a fala do pai, da mãe, funciona, no tom adequado, ele não precisa, gritar, se descabelar, como fazem, algumas mães, que não sabendo, amar os seus filhos, essa, do chupão, que vão para a porta, como se tivesse, um aspirador de filho, e depois que o filho, chega, ela cai no sofá, você mata, sua mãe, desgraçado, você mata, eu estou me sentindo mal, eu estou me sentindo mal, qualquer filho, tem medo de matar a mãe, qualquer um, e a forma mais hábil, de uma mãe, controlar um filho, inadequadamente, é dizer que vai morrer, e de que o responsável, é a filha, é o filho, e o filho, logo, depois da sétima, décima vez, que a mãe tem um xilique, ele percebe, que ela tem um xilique, com o olho, e com o outro, ela controla, vê qual é a reação dele, aí, ele faz de conta, que ele atende a mãe, mas continua fazendo, o que ele quer fazer, e deixa a mãe, tendo xilique, porque ele sabe, que a mãe, não é mulher de bem, homem de bem, nem o pai, e que se fosse, morreriam, mas como não são, vão permanecer no corpo, e ele continua aprontando, mas se amou, é diferente, o filho telefona, o pai telefona, há negociação dos horários, e o pai diz, meu filho, por favor, não vá, não, meu pai, como vi, em Minas Gerais, meu filho não vá, mas papai, meu filho, papai, meu filho, você, aceitou, que eu fosse o seu pai, antes de reencarnar, você aceitou, ser meu filho, e você aceitou, submeter as minhas, regras, as minhas normas, então, eu tenho, um compromisso, com a dividade, de ligar no bem, então, eu queria, que você, respeitasse o nosso contrato, não fosse, porque, agora, eu sou o pai, e o filho, hum, 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 mas engoliu, porque era um lar espírita, o pai era espírita, o filho era espírita, poderia se conversar, sobre a reencarnação, e sobre o planejamento, reencarnatório, amor, que não é piegas, mas que não usa palmatória, para esfolar o outro, para botar no bem, amor de pai, e amor de filho, que cuida do pai, que cuida da mãe, na medida que vai, tomando ciência, de que devemos fazer do amor, o móvel, da nossa existência, a partir do lar, ao amor, o amor entre o casal, que deve reger o relacionamento, como duas pilares, ou dois eixos, se preferirem, da conjugalidade, que devem formatar, uma dimensão, de conjugalidade, adequada, para que os filhos, possam, em vendo, seus pais se relacionarem, como se tratam, ficarem habilitados, como é que se dispensa, o cuidado, a uma mulher, a um homem, na relação romântica, não adianta, fazer um curso, de casamento, nas vésperas de casar, porque ninguém aprende nada, nós vamos ter informações, nós aprendemos, a amar, aquela que será, a nossa futura esposa, ou esposo, vendo os nossos pais, como eles se tratam, enquanto cônjuges, se um ofende o outro, não ofende, se um cuida do outro, não cuida, se um trata o outro, com desvelo, cuidado, atenção, ou se simplesmente, aos safanões, físicos, ou mais frequentemente, verbais, ele nota, como o pai, cuida da mãe, e a mãe, cuida do pai, nessa dimensão, de conjugalidade, isso vai se introspectando, dentro do filho, que faz esse curso, de longo prazo, introjetando, ensinamentos, de como se deve, ou não se deve fazer, e mesmo que ele não concorde, com determinadas atitudes, pela convivência, se introjeta, e tem-se muita dificuldade, de se fazer diferente, vi, o cidadão diz, engraçado, eu estou fazendo, com a minha esposa, o que eu sempre, critiquei no meu pai, que era de beber demais, e ter relacionamento, extra conjugais, que ele fazia, com a minha mãe, eu que me insurgi, contra ele, defendendo a minha mãe, vejo-me, bebendo demais, e pulando a cerca, fazendo exatamente, o que eu criticava, no meu pai, é que a convivência, ela é arrasadora, e a despeito, de não concordarmos, com essa, aquela atitude, quando entendemos, que ela, é adequada, ou inadequada, nós introjetamos, de uma forma selvagem, maciça, global, e se não fizermos, a atualização, desses conteúdos, dentro de nós mesmos, nós ficaremos, com, condutas, pseudo amorosas, profundamente, contaminadas, e não conseguiremos, lograr, nos colocarmos, no mundo, adequadamente, como esposo, como pai, como amigo, como filho, assim, é o amor, quantos, na atualidade, confundem, a amorosidade, com a sexualidade, a pulsão, da procriação, quem seja, a troca, de energia, entre duas pessoas, que se confiam, uma outra, numa relação, de fidelidade, e de responsabilidade, quantos, fazem da sexualidade, uma pulsão, meramente, instintiva, na busca, de um prazer, ou de um orgasmo, e que está, em substituição, tentando, preencher, um buraco, decorrente, de um amor, que faltou, na infância, quando uma criança, não é amada, pelo seu pai, pela sua mãe, uma das expectativas, de preencher, o vazio interno, e o sentimento, de que ela, não tem qualidade, é buscar, uma pessoa, que ele possa, de alguma forma, fazer esse processo, compensatório, e uma das estratégias, é a sexualidade, busca, no sexo, o que falta, em afeto, e quanto mais, exerce o sexo, mais aumenta, o abismo interior, porque se o sexo, traz o orgasmo, e o benefício circunstancial, do êxtase fisiológico, ele não consegue, estabelecer, o alimento da alma, em pessoas, que apenas, transam fisicamente, quantos, no entanto, vão no caminho, da prostituição, mas a procura, verdadeiramente, de um amor, e não sabem, se explicar, pelo que, facilmente, se entregam, aos relacionamentos, sem conseguir, alcançar, o objetivo, para o qual, se movem, não se dão conta, de que na sua história, houve um vazio interior, e dentro de si, tem uma criança, faminta, de amor paterno, amor materno, uma criança, que foi desqualificada, não foi olhada, não foi vista, e é essa criança, que contamina, o adulto, e faz, com que esse adulto, se comporte, sexualmente, com muita competência, no sentido, da pujança sexual, mas, amorosamente, num movimento inverso, com a profunda inaptidão, e entra num conflito, porque sexo e amor, quando não estão ajustados, gera processos, dramas, na alma, gera insatisfação, gera processos psicológicos, e físicos, quantos, nesse mecanismo, de preencher o buraco, colocam-se, movidos pela carência, acham que é amor, mas não é amor, é carência, de outras vezes, se lançam, para um relacionamento, de alguém, que lhe dá, migalhas de afeto, e se entregam, para se frustrarem, e saírem de um relacionamento, para o outro, e continuamente, fazendo aquilo, que se constitui no Brasil, as chamadas, amadas, das mulheres, que amam demais, um termo, colocado inadequadamente, porque quem ama, não sofre, das mulheres, que amam, eu colocaria uma aspas, demais, porque a medida do amor, é o máximo, o amor, não causa, incômodo, sofrimento, as mulheres, que amam demais, na verdade, são processos, psicopatológicos, não resolvidos, e elas se lançam, em relacionamentos, mudando de parceiro, mas não mudando, de conduta, e frustram-se, porque não alcançam, a plenitude, do relacionamento, satisfatório, no campo do amor, são viciadas, em relacionamentos, deformados, e se reúnem, numa atitude, muito nobre, dos grupos de autoajuda, das amadas, ou do amor exigente, para bruscar, e resolver, o drama, que falas, refém, dos homens, e no sentido inverso, o mesmo fenômeno, sucede, acontece, assim, quando Moisés, trouxe, o Pentateuco, que deveria estar, distribuído, em 613, princípios, tentando, nortear o homem, ao exercício, de um relacionamento, adequado, nós teríamos, nos 10 mandamentos, a síntese, do amor, os 10 mandamentos, poderiam ser, reduzidos, a amar a Deus, sobre todas as coisas, e ao próximo, como a si mesmo, essa, talvez, seja, a grande síntese, do amor, nós não, lograremos, amar ninguém, se não nos amarmos, e não lograremos, nos deixar amar, se não conseguirmos, amar o outro, essa trilogia, eu, você, e o divino, mediado, por uma relação, amorosa, é a proposta, cultural, que Jesus encontrou, no seu tempo, e ao vir, ao invés de falar, ele exemplificou, este amor, nas diversas dimensões, em que ele viveu, com os amigos, com os sofredores, com os poderosos, com o doutor da lei, com o cego, com a prostituta, com a criança sofrida, ele foi, vivenciando o amor, foi consagrando, o amor a Deus, que é resultado, de um amor, que eu tenho por mim mesmo, e que eu, compartilho com você, amando-te, porque quando a mim, me amo, é impossível, não amar você, mas se eu, a mim, não me amar, o amor, a você, fica comprometido, porque é, o amor ao próximo, como a si mesmo, a medida do amor, ao outro, é a medida do amor, que eu tenho por mim mesmo, por isso, Allan Kardec, coloca no capítulo, décimo primeiro, de o Evangelho, segundo o Espiritismo, o capítulo, tem como título, amar o próximo, como a si mesmo, mas nós só lemos, amar o próximo, ninguém consegue, amar o próximo, se não amar a si mesmo, e por isso, o codificador, deixou, a expressão, completa, que dá o título, ao capítulo, porque é impossível, amar o outro, se a mim, eu não estou em dia, comigo mesmo, amando-me, amar o outro, é decorrência, do amor, por mim mesmo, mas a si mesmo, ninguém se ama, se estiver no deserto, na solidão, para que eu me ame, eu preciso ter um espelho, o espelho, são aqueles que convivem comigo, e a melhor sala de espelho, para saber quem eu sou, chama-se, o lar, talvez depois, o ambiente profissional, talvez depois, o centro espírita, o lar, é a sala de espelho, onde você pode se ver, para atualizar, o amor, por si próprio, para ver, onde estão, os seus pontos cegos, aonde está, as áreas, que precisam ser revistas, mas ao invés, de eu usar o outro, para me ver, eu uso o outro, para vê-lo apenas, e aquilo que é meu, eu jogo no outro, e ao invés, de eu olhar a minha parte, eu só olho a do outro, e aí eu passo, uma vida inteira, acusando o pai, acusando o mãe, acusando o filho, ah, eu sou infeliz, por quê? Porque, a minha esposa, ah, se eu tivesse uma outra mulher, ela deve ter ficado, como minha guia espiritual, tudo é conversa fiada, ah, se eu tivesse filhos formosos, não os tenham, e olha que eu botei o nome, Bezerra, eu vi uma senhora, que botou, uma era Sheila, a outra era Alan Kardec, se dava uma pancada, e eu dizia, mas puxa, você botou dois nomes nobres, ela disse, foi Deus, como assim? Não, eu ponho o nome dos guias no papel, jogo para cima e pego, o que é sorteado, é a vontade do divino, e aí eu assinalizei, alguns obsessores, que estão descritos, na obra de Andaluís, para ver se ela tinha colocado o nome, se não, esse não, esse eu não coloco, não adianta botar o rótulo, se o conteúdo não correspondente, não corresponde, o Alan Kardec, dava na Sheila, a Sheila metia o dedo, no olho do Alan Kardec, era uma brigalhada toda hora, mas era Alan Kardec e Sheila, não basta, num exercício da amorosidade, que eu pegue o rótulo, é necessário ir profundamente, no conteúdo, eu espero receber filhos, que sejam superiores, espíritos superiores, para ter menos esforço, ficar acomodado, eu deveria agradecer, de receber um hiperativo, receber um autista, porque um autista, um hiperativo, por exemplo, que são crianças, que exigem mais, eles favorecem, que você cresça mais, porque imagine, se você recebe, no seu Labzerra de Menezes, o outro Joana de Ângeles, o outro Camilo, você não vai ter trabalho nenhum, também não evolui, só espírito superior, agora, se você recebe, Saddam Hussein, Natola Comeine, aí, ou você evolui, ou você faz, ou você constrói, ou você constrói, a quadrilha de vez, e sempre, nós estamos, adiando, o auto olhar, através do outro, para dizer, que o filho é aquilo, que a mãe é aquilo, que o avô é aquilo, quando tudo, que vem no lar, foi programado, teve o nosso consentimento, teve o aval, dos espíritos superiores, e ao invés, da gente olhar, a nossa parte, e olharmos, através do outro, para fazer o exercício, do auto amor, e devolver, esse auto amor, para os outros, nós queremos, que os outros, façam a nossa parte, por isso, os Bodishavas, na linguagem, do amor, no Budismo, dizem, eu recebo, o sofrimento, e as imaturidades, dos outros, que vão, para amadurecerem, a mim, e oferto, a minha alegria, e as minhas virtudes, para que elas, amadureçam o outro, numa relação, de profunda coerência, com o pensamento espírita, se temos um esposo, uma esposa difícil, um filho problema, um pai, não adequado, nos padrões, do nosso desejo, é o de que, nós precisamos, para nos olharmos, para nos amarmos, mais um pouco, em nos amando, poder dar ao outro, aquilo que o outro, pode, e deve, receber de nós, como amor ao próximo, mais próximo, portanto, amar-se a si próprio, é olhar para si mesmo, como se nós, fôssemos um outro, que devemos amar, e amar o outro, é como quem olha, para um filho único, em que eu preciso, concentrar o meu amor, para oferecer, para o outro, o amor, que eu já consigo, nutrir por mim mesmo, eu vivi, uma experiência, desse naipe, que eu quero compartilhar, com vocês, na minha vida, familiar, original, um pai, difícil, que tinha um filho, predileto, e os outros filhos, nós nos autocognominávamos, de latão, e aquele, chama-se Eduardo, o irmão, era o filho de ouro, mas o curioso, é de que ele, tinha preferência, pelo Eduardo, e o Eduardo, era o espírito, que tinha mais paciência, com o velho Abel, como nós chamávamos, eu olhava para o Eduardo, tratando o meu pai, ele era desvelado, tinha paciência, tinha devotamento, e eu não tinha, e eu dizia, puxa, mas eu sou mais espírita, que o Eduardo, eu frequento o movimento, participo, como é que eu não consigo, ter esse amor filial, que ele tem, eu sentia, uma ponta, ou um iceberg, de inveja, do meu irmão, porque ele tratava, o meu pai, com uma ternura, que eu não conseguia fazer, e o meu pai, atrapalhadamente, não conseguia manter, a equanimidade, tinha uma preferência, escrachada, e era injusto, quando exercia, a sua função paternal, era a reencarnação, que vai nos mostrando, que o exercício do amor, é um processo cumulativo, e o amor, quando bem investido, em si, no outro, ele se transforma, num patrimônio, inalienável, e, eu vi isso, no final, da existência, do meu pai, ele na UTI, eu visitando, os outros, irmãos, somos oito, visitando, e quando eu cheguei na UTI, a primeira pessoa, que ele perguntou, aliás, a primeira frase, que ele disse, sabe qual foi? Cadê, o Eduardo? O Eduardo, é um anestesista, profissionalmente, foi o último, filho, a visitar, o velho Abel, por quê? Porque ele tinha medo, da despedida, tinha medo, de dizer um até breve, e não queria, de modo algum, olhar, para a desencarnação, que estava, se avizinhando, para um homem, de 92 anos, cujos médicos, selavam, que era a terminalidade, para que o meu irmão Eduardo, pudesse, ir ver meu pai, o filho dele, teve que vir do Rio, Grande do Sul, chegou em Belém, e disse, pai, vai visitar o vovô, o vovô vai descarnar, tu não vai lá, com o teu velho, vai lá, e ele então, empurrado, pelo filho, foi ao encontro, do papai, o amor, nutrido, por múltiplas existências, encontrava, na celebração, do último encontro, um até breve, e a dificuldade, e a dificuldade, de se olhar, para trás, a visita, foi feita, e a dificuldade, de voltar, para visitar de novo, de ter que dizer, adeus, no campo, do amor, somente, a figura, excelsa, de Jesus, conseguiu, ultrapassar, todos os limites, humanos, e é por isso, que o espiritismo, é um evangelho, segundo o espiritismo, traz, a moral do Cristo, que está sintetizada, no amor, a Deus, a si, e ao outro, para significar, de que está aí, o nosso processo, libertário, e de que, nessa obra monumental, que celebra, os seus 150 anos, o amor, alcança, a sublimidade máxima, quando ele se converte, em caridade, essa palavra, que define, por assim dizer, a ética, espírita, caridade, que não é só, para, os sofredores, os caídos, os vencidos, caridade, que começa, dentro de casa, sobretudo, dentro de casa, aonde estão, os próximos, mais próximos, aonde estão, aqueles, que nós, planejamos, uma viagem, juntos, o espiritismo, vem, e documenta, celebrando, a figura excelsa, de Jesus, nessa obra, ímpar, nesse livro, luz, que nos convida, ao exercício, do auto amor, do amor ao outro, para nesse amor, nós possamos, encontrar, a divindade, Ed, e Maggie, 40 anos, daquele encontro, inusitado, nos Estados Unidos, estavam, dando, uma entrevista, no programa, de maior audiência, americano, no dia, dos namorados, Oprah, Winfrey, a grande, comunicadora, americana, negra, estavam, os dois velhos, e ele dizia, ela, salvou a minha vida, lançando, uma maçã vermelha, e ela dizia, ele, converte a minha vida, alimentando-me, todos os dias, com o amor, que ele me dispensa, ao longo, desses, 40 anos, o amor, nasce, num campo, de concentração, e, alteia-se, para se celebrar, as bodas, que avançam, para além do ouro, na direção, do diamante, do carvalho, significando, que as almas, quando exercem o amor, com sabedoria, conseguem, entrelaçar-se, numa conjugalidade, crescente, num exercício, para o amor, universal, que é a posição, de cônjuges, aquela senhora, que se entregava, às tentativas, de suicídio, dos transes, sonambúlicos, depois que se apropriou, da sua história, assumiu, um trabalho, assistencial, na casa espírita, é, como uma mãe, para os desardados, os deserdados, de uma periferia, cujo sofrimento, a fome, a dor, o descuido, marca, aquela população, socialmente, miserável, para a qual, ela dedica, o seu amor, aquele parceiro, que ela reencontrou, hoje, transformou-se, num grande amigo, não foi necessário, ruptura, de lares, para se estabelecer, um pseudo amor, de reencontro, o amor, que é amor, sabe dizer sim, e sabe dizer não, e obedece, aos deveres, da consciência, e ela hoje diz, é curioso, que o sentimento, que eu sentia, veio para o nível, de serenidade, e hoje, eu agradeço, a forma, como ele, conduziu, o nosso relacionamento, porque se fosse, a depender de mim, nós tínhamos, caído no abismo, mas ele, não foi ele, quem errou no passado, fui eu, e é por isso, que ele manteve, a ética, do bom relacionamento, e preservou, a nossa relação, sem que caíssemos, numa aventura, menos digna, e sem que, precisássemos, romper, definitivamente, hoje, somos trabalhadores, espíritas, e no exercício, do amor, na vertente, da caridade, nós, consolidamos, uma afetividade, porque, em realidade, ninguém, é esposo, de ninguém, ninguém, é metade, de ninguém, nós, somos espíritos, inteiros, e que treinamos, o amor universal, no amor de pai, no amor de irmão, no amor de amigo, no amor de esposo, no amor de neto, no amor de avô, são estratégias, pedagógicas, do divino, para que a gente, possa ir aos poucos, nos aproximando, desse amor cósmico, do qual, Jesus, nos é, a referência máxima, portanto, nesses dias, que passam, olhemos, para o evangelho, segundo o espiritismo, e cantemos, a figura, excelsa, de Jesus, abrindo, a nossa alma, para que o evangelho, se nos penetre, e para que Jesus, possa ser efetivamente, a ética, que há de se converter, na amorosidade, do dia a dia, e há de nos prospectar, para sermos, vitoriosos, na nossa jornada, reencarnatória, em que estamos, e olhando, esse patrimônio, sal, digamos, com o espírito, Maria Dolores, na psicografia, luminosa, de Francisco Cândido Xavier, e lembrando-te, a mensagem, brilhante, renascente, recordo-te, a promessa, em sentido, Augusto, e crede, que estarei, convosco, eternamente, até o fim, dos séculos, do mundo, por isso, creio, com razão, Senhor, que ninguém, mais, consegue, ignorar-te, ao ver-te, as manifestações, de intenso amor, refugindo, e atuando, em toda parte, vieste ao mundo, sem quaisquer brasões, sem honra, nem púrpura, nem guerra, e transformas, povos e nações, mostrando, as leis da vida, sobre a terra, revelas, entre os homens, dia a dia, iluminando, os cérebros, que irmanas, o caminho, da paz e da alegria, pela sublimação, das leis humanas, deste, a fraternidade, vasto acesso, traçando, a estrada, para a vida, sã, e acentuarte, as luzes, do progresso, nas vantagens, de agora, e de amanhã, vieste, do esplendor, que reina, no mais alto, guiando o mundo, a evolução divina, da charrua, ao trator, da vereda, ao asfalto, do artesanato rude, ao fulgor, da oficina, conhecemos, na terra, a tua força, augusta, permaneces, em tudo, aqui, ali, entretanto, nutrindo, indiferença, injusta, creio ainda, Jesus, não fomos a ti, impele-nos, em teu ensino eleito, a esquecer, para sempre, o nosso orgulho, frio e vão, pois queremos destrancar, os recessos do peito, a fim de abrir-te, o próprio coração, obrigado. Obrigado.